É madrugada na quebrada, eu escutei asajada Eu sinto um calafrio de outro mundo Minha visão embaçada, já não sinto mais nada Mas vejo uma luz no fim do túnel É madrugada na quebrada, eu escutei asajada Eu sinto um calafrio de outro mundo Minha visão embaçada, já não sinto mais nada Mas vejo uma luz no fim do túnel Sonho, por favor escute o meu coração Sei que eu errei, mas eu peço perdão Por tudo na vida que eu já fiz de errado Então, em poucos minutos fiz uma oração Fração de segundo já estava no chão E por ano pra Deus voltar no passado E aqui se faz, aqui se paga Cara, ação tem sua reação Pense bem antes de agir É madrugada na quebrada, eu escutei asajada Eu sinto um calafrio de outro mundo Minha visão embaçada, já não sinto mais nada Mas vejo uma luz no fim do túnel É madrugada na quebrada, eu escutei asajada Eu sinto um calafrio de outro mundo Minha visão embaçada, já não sinto mais nada Mas vejo uma luz no fim do túnel É madrugada na quebrada É madrugada na quebrada É madrugada na quebrada É o nome dessa É madrugada na quebrada É madrugada na quebrada, é madrugada na quebrada Eu escutei asajada Eu sinto um calafrio de outro mundo Minha visão embaçada, já não sinto mais nada Mas vejo uma luz no fim do túnel É madrugada na quebrada, eu escutei asajada Eu sinto um calafrio de outro mundo Minha visão embaçada, já não sinto mais nada Mas vejo uma luz no fim do túnel É madrugada na quebrada, é madrugada na quebrada É madrugada na quebrada É madrugada na quebrada, é o nome dessa É madrugada na quebrada É madrugada na quebrada Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É madrugada na quebrada 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 É madrugada na quebrada